Se tem barulho, caramba, velho, tá bonitinho, mas a versão de PC, né, no celular sempre tem uma capadinha ali, mas, ó, eles estão fazendo a dungeon de 4 player. Pô, lançaram uns equipamentos de gelo no bagulho, né, elemento, antes não tinha tanto foco em elemento não, mano, Tower, acho que eles quiseram fazer mais um pouquinho de Genshinzada ali. Olha a comidinha aqui, ó. Eita, caramba, já aproveitaram, ó, antes do Genshin pegar aquele golpe que botaram na Fischl lá no Honkai, já botaram aqui também? Ih, o robôzão acorda? Mano, é isso aí que tem que ter no Genshin, mano, a gente junta uns amigos aí e vai matar uns bichos na masmorra aí, entendeu? Ó, você viu que era do espadão, né, mudou a arma, pronto, já mudou. Achei legal, pra não fazer igual o Genshin faz, se bem que eu acho que o Genshin dá mais vontade da gente invocar as coisas, sendo um personagem novo, né, pra ter um gameplay diferente e tal. Ali é só mudar a arma, aí, só que meio que eu acho que é mais fraco, né, uma arma, né, tipo, é legal, você muda ali no meio do combate. Mas não é o mesmo peso, né, de você pegar um... um chielzinho, entendeu? Cercaram os bichos e lançaram, ó. Ultzinha da Amber, né, mano? Ultzinha da Amber. Não, mas vamos combinar também que esse tipo de ult aqui do arqueiro atirar pro alto e cair, pô, é mais velho que ia andar pra frente, né. Como é que a Amber popularizou, isso é. Mano, era só isso aí que eu pedia no Genshin. Aí no final... Mano, os caras copiaram até o bug, véi. Aí, ó, aí tem um mini-chefe ali, né. Nível 32, três barras de vida. Caramba, tá fluidinho, né, mano, a versão de PC, véi. Ô, louco. É um mago Robocop e Digimon, véi. Dia 14, rapaziada. 11 da noite. Tenta lá. Se não der pra eu jogar, cês joga, né. Um de norte tem que jogar o bagulho. Caramba, esse barulho aí dos golpes. Tec, tec, tec. Juntos, amigo, vai na dungeonzinha e no final pega um fragmento de alguma coisa pra você... Sei lá, craftar uma arma cinco estrelas lá no Genshin. Ó, que daí, ó, da hora, mano. Ainda mandou o passinho do TikTok ainda, viu. Ô, do chefe igual, parceiro? Belo loot, hein. Potinho. Aí, o mundo aberto aí agora, ó. Tá lagado, os bichos? Entendeu? Gameplay do cajado, né, deve estar mostrando. Mas não tá upado, não, véi. É, esses inimigos aí, sei não, hein. Ó, essa ultzinha aí do Todoroki. O bicho correu pro mato. Eu, hein. Shurex. Baúzinho, olha lá. Agora o espadão. É, tá dando mais dano agora. Hum, bastante dano. E a ultimate desse jogo aqui é só esperar o cooldown passar? É, ela. Usou a ult. A ult provavelmente é da arma, mano. Não é do personagem. Por isso que, né, provavelmente o gacha vai ser de arma. É nela que vai estar os bagulho. Tá em 45, tem de novo, ó. É, é bom, é bom. Qual o nome desse jogo? Tower of Fantasy. Tô falando. Tem que vir com nós aí nessa aí. Olha lá, tem pistola, tem... 3 arminha mudou, já era. É o set de Cryo, né, que é o set no... Cryo não, de gelo. Cryo? Acho que não pode ser Cryo o nome. Olha lá, foice de fogo, aquela é nervosa. Tem várias, inclusive, né? Várias cópias. Olha lá, tem pistolão. Pistolão. Meu Deus do céu, a marreta. Inclusive, botou a marreta. Isso aí não tinha, não. Isso aí é recente aí, né? Esse jogo vai ter PT-BR. Pô, isso aí que eu não sei. E é o que pode, talvez, né, dar uma afastada na rapaziada, né? Ficar menos acessível. Mas, sei lá, se a gente... Rodar em todo o celular, já vai tá... Vai tá sussa, já. Ó, esquiva perfeita. Pô, isso aí que eu bati uma palma, velho. E meio que o Genshin, né, é da Mihoyo. A Mihoyo já tinha o Honkai, que tem também esse esquema aí de esquiva perfeita. Deixa em câmera lenta. Só que o Honkai, você joga sozinho. Então, o jogo fica em câmera lenta, beleza. No Genshin, como é que ia fazer isso? De deixar o mundo todo em câmera lenta? E tem outro jogador lá, ia... Entendeu? Ia ser ruim. Aí, eles fizeram, ó. Fica só uma areazinha, entendeu? Em câmera lenta, em volta do bicho. Olha lá. Pô, isso aí ficou da hora, mano. Isso aí ficou da hora. Dia 14, 11 da noite, hein. Vai abrir pra jogar, mano. Tauravifantasy, mano. É o Genshin, MMO. Se bem que ali a pessoa tá sozinha, né. Caramba, lá. Ah, mas tá. Não foi arma, não. Ele foi equipamentozinho. Não foi arma, não. O Genshin ia falar que era arma do albido. Fazer elevador. Ó, o gameplay do Marretão é maneiro, velho. A pessoa ali só tá indo contra uns bichos muito, muito tanque. Aí, ó. Tá com a setinha pra baixo lá, ó. Tem que usar o elemento certo, pá. Ô, louco, hein. Tá, esse barulho aí da ult de flash é meio, né. Parece que vai abrir só algumas horas. O quê? Não. Por isso que eu tô falando, batendo na tecla aí do dia e hora. Porque vai ser limitado. Chegando numa quantidade de jogadores, eles vão fechar. Eles não vão, né. Limitar como? É, na versão de PC tá bonitão, velho. Bonitão. O mundo, eu achei uma vibe, sei lá, meio Digimon. Aquelas partes meio mecânica, entendeu? E tu faz o boneco, tu que escolhe a cor da roupa, cabelo, tudo. Ei, tá mexendo aí pra você. Ah, vai trocar o arco. Cadão de novo? Quer dizer, marreta. Caramba, é um cenário diferentão mesmo. Tem uns ninja Robocop, velho. E se é Honkai? Que Honkai, o quê, filho? Tower of Fantasy. Também conhecido como Genshin MMO. Dia 14, agora, quarta-feira, 11 da noite. Vai rolar um beta, hein. Ilha Arquivo do Digimon. Então, tem uma vibezinha. Falo até pelos inimigos. Tem muito inimigo que é tipo uns robôs, uns androides. E lembra uns Digimonzinhos. Me faz querer ter um jogo assim, só que Digimon. Caramba, essa esquivada. Um belo combo, hein. Um belo combo. Diga-se de passagem. Maneiro, mano. Maneiro. Qual site? Então, por enquanto, não sei onde é que vai ser. Mas, talvez seja no TapTap. Talvez no site oficial. Né? Eu vou... Acho que eu vou deixar um comando aí com os dois, no caso. Mas, Tower of Fantasy. Tá lá em cima, lá. SSR Frost Weapon, né. Tá mostrando ali. Aí, na hora, a gente vê, mano. Mas, tem que correr lá. Chongyun tá diferente. É isso, filhão. Que isso. Ele tá maluco, mano. Eu não sei se aqui é o que é um beta. Ah, lá. Que coletou no último beta. Vai ter outro beta nessa semana. Pra PC e celular. Isso. Aí, vocês vão pelo TapTap, pelo site oficial e... Vê lá, mano. Deixa eu ver se é esse aqui. É. Ó, sitezinho aí, né. Tá em chinês, mano. E aí, vai saber. Quando tiver, vai aparecer aí também. Pra baixar. Ou vai ser direto lá no TapTap. Ó, eu já tô aqui já, ó. Pré-registrado. Eu acho que vai ser por aqui, mano. Mas, tipo, não tem essa informação, entendeu? O que apareceu hoje foi a confirmação do horário. 10 horas da manhã do dia 15, na China. Pra gente, isso é dia 14, 11 da noite. Tá? Horário de Brasília. Seria pesado sim, mas poderia ser opcional. É, daí, daí, eu não sei. Pra gente aqui, provavelmente, vai... Deve ter um lagzinho, o negocinho, né. Vou fazer um comando aí, velho. Tower. Aí, vocês ficam ligados também. Tendo qualquer coisa. Se eu não ver a notícia e vocês verem... Pô, fala pra mim. Fala no Instagram, no Discord. Mas aí, esse aí... Esse... Né? Alguma coisa pra dar uma arranhada aí na hegemonia do Genshin, né. Genshin tá precisando. Tapa na orelha. Não, mas tá vindo Inazuma também. Dia 20 agora. Aí, vai ser top.